Mas quem disse que a velhice é uma chatice Desde que a dança existe, o médico aconselhou Com esta fisioterapia, por uma alcovia A dança já curou Vamos ao baile, lá no salão Vem o velho, vem o novo, outro afiro cordial Vem português, isto em nós, Itália Quem for ao baile, dura mais de cem anos Vamos ao baile, lá no salão Vem o velho, vem o novo, outro afiro cordial Vem português, estrangeiros, italianos Quem for ao baile, dura mais de cem anos Vem o velho, vem o novo, outro afiro cordial Vem português, estrangeiros, italianos Quem for ao baile, dura mais de cem anos Ao domingo vão-se arranjar, faz o novo, vão estrear Bonitos ficaram A Maria disse ao João Vamos a dançar no salão E os amigos já chegavam Vamos ao baile, para o salão Vem o velho, outro afiro cordial São português, espanhóis, italianos Quem for ao baile, dura mais de cem anos Vamos ao baile, dura mais de cem anos Vamos ao baile, dura mais de cem anos